Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia O nananá, 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 o nananá Na maioria das amigas da minha irmina, louca e doida querendo secar Na na na, olha as amigas da minha irmina, louca e doida querendo secar Segurou? Oi, então solta a partida seca Não solta, não vai E ae, tem a solta a partida e de novo E a menina do putinho na mente e cantar que é do gotinho novo Oh, tem o goto